E aí Kardec e Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec Olha o gol! Gool! Michel Nostro! E aí Volta perigualdíssima para o tricolor, Bernardo Na chance do tricolor, Raí na batida Ele volta, Capriça, garotinho, Capriça O rolou para Capu, para Raí, para o gol E que gol! Golaço! 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 Raí Cragasso! Pode ser o gol do título, pode ser o gol do título 34 etapa complementar Raí, 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 levanta o estádio nacional de Tóquio Capu, Raí, Capu, Capu, aceitou Raí no ângulo Indefensado Sub-Zapu ficou estático no centro do gol Estático no centro do gol É gol do Brasil O mundo é seu, torcedor tricolor O jogador mais velho da competição 38 anos Toca ele embora Posição legal Mineiro bateu 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 GOOOOOOOL GOOOOOOOL O tengo mal citado Meu pariu! É o melhor goleiro do Brasil, Rogério! Pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Gol! Rogério do São Paulo! Comprou por cima da barreira, também conforme manda o regulamento, né? Em cima do segundo homem da barreira, ela passa, o Júlio se estica, não consegue pegar, o torcedor do São Paulo faz festa e Rogério vibra e vibra muito, como nunca se tinha visto vibrar. Tirou a camisa, foi pra torcida, faz o quinto gol no campeonato, faz o centro!